Aguardar em uma fila de espera geralmente não é bom, e a maioria das pessoas não fica muito entusiasmada em passar um tempo esperando por algo. Imagine se o que tanto se espera é algo vital, como por exemplo, um órgão. Aí, essa espera pode ser ainda mais agonizante, quando chega a notícia de que a hora tão esperada do transplante chegou, é algo que enche os pacientes de esperança de uma nova vida. Na região do Norte Pioneiro, pela primeira vez foi realizada uma coleta de órgãos para transplante pela equipe do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina. A coleta foi realizada na última quinta-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do FUNES, que administra a unidade, os órgãos foram coletados e encaminhados para a doação, e irão atender pacientes que estão na fila de espera da Central de Transplantes do Estado. A ação é uma parceria com a Organização de Procura de Órgãos. A diretora de Enfermagem do Hospital Regional, Luana Cristina de Souza, explicou que as equipes realizaram a captação de rins na unidade, os quais foram encaminhados para uma paciente que está aguardando na fila de espera de transplantes no Estado. Para realizar o procedimento, a equipe contou com a participação de profissionais do Hospital Regional, um anestesista, um circulante, instrumentador e enfermeiros. Embora pouco divulgado, o Hospital Regional do Norte Pioneiro conta desde dezembro do ano passado com uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos. Esta comissão coordena esses assuntos sob a supervisão do FUNES em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. FUNES em parceria com a Universidade do Hospital Regional, Luana Cristina de Souza,